Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, quero agradecer aqui o inscrito Luca Moreira que me fez a sugestão aí dessa partida, muito obrigado Luca! E essa partida aconteceu um negócio sensacional aqui eu vou mostrar até em vídeo aí um trechinho pra vocês e vou colocar também na descrição do vídeo o link aí pra vocês verem o vídeo inteiro da partida que aconteceu na semifinal do Mundial de Blitz no ano de 94 entre o Smirin e o Anand o ex-campeão mundial vice-vanata Anand e aqui aconteceu uma coisa fantástica bom, primeiro, essa partida já é tipo Armageddon quem vencer vai pra final, vai jogar a final contra o Gary Kasparov e aqui então, por ser um Armageddon o Anand tem um minuto a menos o Anand começa com cinco minutos e o Smirin começa com seis minutos o Smirin de Brancas tem um minuto a mais só que o Anand tem a vantagem do empate se ele empatar, ele vence, né? aí ele vai pra final, tá bom? mas acontece uma coisa realmente surpreendente no lance 4 vamos dar uma olhada aqui então? bom, eu vou começar a partida e já chego mostrando o vídeo aí o trecho do vídeo com a narração do grande do grande, grande mestre norte-americano Morris Ashley, vamos lá aqui o Smirin começa com E4 o peão do rei, o Anand responde com E5 tudo certo ali cavalo F3, cavalo F6 todo mundo fazendo os lances normalmente D4 aqui pelo Smirin cavalo por E4 e aqui, vários lances são possíveis aqui pras brancas bispo D3 é um lance muito jogado o Smirin vai pra esse lance cavalo por E5 aqui no lance 4 que é também uma posição bem conhecida e uma posição teórica muito conhecida pelos grandes mestres mas acontece uma coisa fantástica o Anand ele gasta aqui nessa posição 1 minuto e 43 segundos quase 2 minutos apenas nessa posição sendo que ele já começou com 1 minuto a menos no relógio vamos dar uma olhada aqui no vídeo então, isso é tudo do que esse jogo Smirin opens com o E4 e joga e joga e joga simmetrificamente para o momento Smirin rasha com o seu ponto então, esse é o tipo de jogador que o Anand usa ele usa em muitas competições ele usa muitas jogadoras e agora joga rápido tudo ele precisa fazer e ele muda para o próximo round porque Sparov awaits the winner então, esse é um sorte de surpresa e eu estou pensando sobre esse jogo é um pouco um usual agora o que vai ser ele vai ser eu nunca vi um Anand é só um é incrível ele está spending a lot de tempo em seu bloco e você tem que lembre que ele está spotindo Smirin um minuto e para ele estar pensando isso e é apenas o quarto move é incrível Smirin é muito incrível aqui o que vai ser o que vai ser isso é incrível isso é incrível I'm stunned to see it He's thinking this long On the fourth move Of the chess game Analyzing what I do not know But smearing it and successfully Throwing him off And now he's used a minute and 30 seconds To think about Four moves This is completely ridiculous He's putting himself into a deep hole Yeah, I mean This simple recapture It's a little bit unusual When you attack this match first Having said that The position is fairly simple What is he doing? He's finally made a move I mean, could it have been that dramatic? I do not know what he was thinking about But it's certainly surprising He spent all that time And finally he chased the knight Although Muito bom, né, pessoal? Ele gasta 1 minuto e 43 segundos Nessa posição Ele já começou com pouco tempo no relógio Mas o mais legal Ali os comentaristas, né? O Morris Ashley falando Não é possível O Anand está fora de forma Ele tinha que entrar em forma de novo Gastar isso daí no quarto lance, né? O que ele está calculando? Faz qualquer lance aí Joga alguma coisa, né? A turma desesperada lá Enfim E vale dizer que daqui pra frente O Anand joga praticamente tudo ao toque E será que vai dar certo essa história aí? Será que... Ó, tem uma coisa Depois no final do vídeo Eu vou fazer umas perguntas aí Vamos debater aí sobre esse tema Vamos continuar vendo a partida aqui Bom, o Anand, vocês viram Faz aí o lance D6 Atacando o cavalo E finalmente ele começa a jogar de novo O cavalo vem pra F3 D5 Agora protegendo o cavalo aqui no centro Bispo D3 Cavalo C6 Uma posição muito jogada já Pelo próprio Anand Temos Roque Bispo em E7 C4 E agora Cavalo B4 Atacando aqui o bispo O bispo volta pra E2 E temos aqui Bispo em E6 Ameaçando capturar aqui em C4 Cavalo C3 Deixando aí o peão E aqui Roque Simplesmente pelo Anand Rafael, era bom Capturar esse peão aí Fazer D por C4? Aqui não pode Porque o cavalo tá caindo O peão é proteção aqui do cavalo As brancas jogam o cavalo por E4 E ganham uma peça limpa É, por isso Roque aqui pelo Anand E agora Bispo em E3 Aqui pelo Esmirim Temos Bispo em F5 Torre em C1 E agora sim Com o cavalo Protegido pelo bispo D por C4 Bispo por C4 E agora C6 Aqui pelo Anand Né, esse lance aqui Ele dá um posto Pro cavalo aqui em D5 Opa Ele dá um posto Pro cavalo aqui em D5 Ele dá mais liberdade também Pra dama poder jogar Temos cavalo em E5 Cavalo por C3 B por C3 E cavalo então aqui Em D5 Ameaçando capturar o bispo Aqui em E3 E agora O Anand aproveita sua chance Faz F por E5 E agora a dama por C6 O Esmirim já tem dois peões Pela peça sacrificada E agora Será que dá pra salvar esse cavalo? Porque o cavalo não pode sair daí Já tá atacado duas vezes O bispo não pode proteger o cavalo Aqui em E6 Senão a dama captura Será que o Anand E aí com tudo Realmente Nesse ano aqui De 1994 O Anand Era se não O melhor Ou entre os melhores Jogadores rápidos Assim da época É impressionante A força de jogo Do Anand E aqui a partida Seguiu com D por E5 Capturando o terceiro Peão pela peça sacrificada F3 Não funcionaria aqui Simplesmente por conta De rei H8 E agora o cavalo Tá atacando o bispo Aqui em E3 Então não dá tempo De capturar o bispo F por E4 Simplesmente o cavalo Por E3 E as pretas Continuam com uma peça a mais E uma excelente posição Por isso Aqui o Esmirim Preferiu capturar mais um peão Ficou com três peões Aí pela peça sacrificada E agora rei H8 A Anand Colocou aí o rei em segurança Temos bispo D4 E aqui Torre C8 Atacando a dama A dama vai para A6 E aqui cavalo em F4 Pelo Anand F3 Atacando o bispo E agora o Anand Lá vai Com o jogo bonito dele Torre C6 Aqui com o bispo atacado Ele vai deixando tudo Na corda bama Agora tá atacando A dama do Esmirim O Esmirim recua A dama para A4 A dama tem que continuar De olho no bispo Mas agora o Anand Segue fazendo algumas trocas Aí Primeiro torre por C4 Olha que legal esse lance Não é bem um sacrifício O narrador até na hora Falou Opa Sacrificou e tal Não é exatamente um sacrifício Porque na sequência Vai vir Bispo em D3 Vamos ver Dama por C4 Bispo D3 Agora atacando a dama E atacando a torre aqui em F1 Dama C6 E aqui agora uma sequência Muito legal do Anand Primeiro cavalo E2 cheque E depois de rei H1 Cavalo por D4 Por D4 atacando a dama Se você quiser dar pausa Se você quiser dar pause nessa posição E tentar encontrar o próximo do lance Do Anand Vale a pena E aqui o Anand Não perdoa não Não perdoa não Espero que você tenha encontrado O lance do Anand O lance Dama por E5 Agora oferecendo a dama em sacrifício É um presente aqui perigoso Não é um presente Invenenado Aqui essa dama Aqui o Esmirim Percebe o que está acontecendo E joga simplesmente Agora com G3 Aqui se ele tivesse capturado a dama Seguiria Torre por F1 Cheque mate Então aqui Por isso que ele seguiu agora com G3 E o Anand Então já recuperou dois peões Aí continua com uma peça a mais Dama C5 Temos dama em E4 E o Esmirim Continua jogando Porque o Anand Está com pouco tempo no relógio O Anand Segue com Misp F6 Rei G2 Torre C8 Torre em F2 E agora dama C6 Olha só O Anand fez o que precisava Vai forçar agora A troca de damas Não tem como evitar A partida seguiu com dama por C6 Torre por C6 E agora a questão Mesmo só De o Esmirim Torcer para o tempo do Anand cair Porque a posição é completamente Vencedora para as negras Seguimos com G4 H6 Evitando problemas de checkmate Na fileira do fundo Rei F3 Torre C3 Cheque Rei E4 Rei H7 Torre em E2 Torre C4 Cheque Rei F5 Torre C5 Cheque Rei E6 E agora a torre C4 Perseguindo os peões Torre F2 Rei G6 H3 Torre C3 Torre H2 E aqui o Anand Depois vocês assistam o vídeo inteiro Ele faz esse lance aqui Mas ele não solta Ele segura a torre aqui Daí ele solta a torre aqui em F3 Agora temos F5 Cheque Rei G5 E aqui A4 Pelo Esmirim Rei em H4 Olha que legal A pressão aqui em H3 Rei D5 Esmirim Esperto aqui Vai tentando levar o Rei Para o outro lado Quem sabe Torre por H3 Bom De qualquer maneira As negras ganham Mas o Anand Não quer assumir riscos Desnecessários Joga primeiro Torre em A3 Vamos garantir um peão primeiro Sem pressa de capturar Esse H3 Vai ser capturado logo mais Rei C6 Torre por A4 Primeiro Rei B7 A5 Rei B6 Torre A3 Rei B5 Torre por H3 E aqui a posição Ela é realmente É... Passa... É... Aqui não tem outro jeito A não ser abandonar, né? E aqui o Anand Com um tempo a mais A mais que o Esmirim Não, mas com tempo suficiente Aí para vencer Acredito que um minuto e trinta Ainda no relógio Alguma coisa próxima disso O Esmirim sabe que aqui Realmente é muito tempo Para uma posição Tão simplificada Já quanto essa E aqui o Anand Vai vencer a força Em poucos lances E por isso o Esmirim Aqui abandonou a partida, né? Sensacional essa vitória Aí do Anand Contra o Esmirim Mais uma vez Agradecer aí O Luca Moreira Pela sugestão Dessa partida Vamos dar uma olhada No relatório do Chess.com E depois eu quero comentar Algumas coisas Sobre o que foi isso Que o Anand Por que ele demorou Um minuto e quarenta e três, né? Vamos lá Vamos olhar o relatório aqui, ó Bom É isso, né? O Anand Aqui na sua forma É... Em plena forma 98.2% de precisão Olha o gráfico aqui Dominou a partida inteira, né? Dominou a partida inteira Olha o sacrifício do Esmirim Aqui, ó O sacrifício do Esmirim E aqui o Esmirim Foi menos preciso Foi pra um sacrifício De cavalo duvidoso Né? E claro Poderia oferecer seus perigos Ainda mais com um tempo a mais No relógio, né? Aqui quatro imprecisões Contra uma Dois erros Do Esmirim Contra apenas um erro do Anand E uma gafe aqui do Anand Então o Anand Foi mais preciso Aí, além de tudo E conseguiu a vitória, né? Vamos Vamos comentar algumas coisas Vamos voltar no tabuleiro Bom, a primeira coisa Que vale a pena comentar É aqui o Esmirim Ele se emociona, né? E faz aqui o lance Dama por B7, né? A questão é Aqui se ele joga um lance Como cavalo F3 Ao invés de sacrificar a peça O Anand Segue com B5 Temos Bispo E2 Por exemplo Dama D7 Conectando as torres Apoiando o Bispo A4 E o jogo vai embora Com chances para os dois lados Bastante equilibrado E tudo mais O Esmirim Então foi aqui Que o Esmirim perdeu a mão, tá? O Esmirim vai pro lance Dama por B7 A pergunta que eu faço é Será que se o Anand Não tivesse demorado 1 minuto e 43 No lance 4 O Esmirim ia fazer esse sacrifício? O que vocês acham? Postem aí nos comentários Será que foi uma jogada Psicológica do Anand De levar 1 minuto e 43? Porque Será que ele mesmo Não conhecia Aquela posição teórica Tão conhecida Pelos grandes mestres Logo na abertura? Não é estranho? O melhor do mundo Um dos melhores do mundo Na época Na semifinal Do Mundial de Blitz Não seria um pouco estranho Levar 1 minuto e 43 Pra fazer um movimento No lance 4 Será que o Anand Deu uma de Anderson Silva Ali? Pôs a mão nas costas E ficou dançando Na frente do adversário E mexeu com o psicológico Do Esmirim Se vocês repararem No vídeo Olharem de novo Quando o Anand Começa a demorar Pra fazer o lance O Esmirim fica Extremamente nervoso Podem reparar Nas reações dele Ele fica inquieto Ele olha pro Anand Volta e olha pro tabuleiro Ele fica inquieto Mexe Mexe muito Com o psicológico dele Numa semifinal Ele ali Com um tempo a mais E além de tudo O Anand fala Você começou com um minuto a mais Eu vou te dar mais dois E leva quase dois minutos Ali pra fazer um movimento Então assim Se foi uma jogada psicológica Não sabemos Se foi uma jogada psicológica Ou não do Anand Ou se realmente Ele ficou confuso Ali naquela posição Mas se foi uma jogada Realmente foi uma jogada Bem arriscada A pessoa tem que ter Pleno autoconhecimento Ali em dia Pra poder fazer Alguma coisa dessa Com segurança Será que foi isso Que o Anand fez Mexeu com o psicológico Do Esmirim Ou será que não E o Esmirim Será que ele teria Sacrificado o cavalo Se ele tivesse Se o Anand Não tivesse perdido Tanto tempo Bom São discussões aí Que vale a pena Postem aí nos comentários Tá bom Vamos discutir isso daí Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se você gosta de vídeos De xadrez Inscreva-se no canal Ativa aí o sininho Pra você ser notificado A cada vídeo novo Tá bom E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Tchau 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 Tchau